Deus abençoou de novo, mandou mais um anjinho Prepara o coração, vai começar o nosso chá revelação Será que é um menino? Ou será que vem uma princesinha? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? A Lorena acha que é menina, o Gustavo tá achando que é um menino Mas de todo jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor, não vai faltar colo se você chorar O papai e a mamãe estão ansiosos pra você chegar Aqui nessa família, todo mundo já te ama Já tem até vovó coruja, irmãozinhos pra brincar E os titios babões Vovó, deda e vovó Edith recebem com alegria Seja menino ou menina Não vai faltar amor, não vai faltar colo se você chorar Ana, Ana, Vivian, Larissa Estão ansiosos pra você chegar Aqui nessa família, todo mundo já te ama Já tem vovó coruja, irmãozinhos pra brincar E os titios babões O papai e a mamãe recebem com alegria Seja menino ou menina